O Esclay saiu cedo de casa e cheio de expectativa. Foi nesta agência do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, reinaugurada este mês no centro do Rio de Janeiro, que o jovem de 18 anos foi atrás do primeiro emprego. Eu vim em busca do primeiro emprego, arranjar uma oportunidade de ajudar minha família. Pessoas que, assim como o Esclay, procuram um emprego ou querem voltar para o mercado de trabalho, podem contar com a ajuda do CINE. Desde que foi criado, há 41 anos, o sistema funciona como um intermediador de mão de obra. A ideia é aproximar a oferta de vagas disponíveis de quem procura emprego. Aqui também é possível solicitar o seguro-desemprego, que é uma garantia que o trabalhador tem quando é demitido sem justa causa. O CINE é uma parceria de longa data que o Ministério do Trabalho construiu com os governos estaduais e municipais. Ele ajuda o Ministério do Trabalho a ter uma maior capilaridade no atendimento ao trabalhador. Em 2016, quase 22 milhões de pessoas foram atendidas pelas agências do CINE em todo o país. Só aqui, no Rio de Janeiro, foram quase 700 mil atendimentos este ano. Desde 2012, já foram registrados mais de 140 milhões de atendimentos nas unidades do CINE. As ações são financiadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Para o superintendente, os serviços oferecidos pelas agências são importantes, porque garantem mais agilidade para a população. Hoje, qualquer pessoa pode procurar o CINE diretamente, ou então através do Serviço de Atendimento Agendado, o SAA, através da internet, do portal do Ministério do Trabalho, na internet, ou pelo telefone 158. Lá ele vai conseguir localizar o CINE mais próximo e fazer o atendimento no dia e hora que lhe for mais confortável.